Oi, gente, boa tarde. Essas duas aqui são as minhas mini samambaias. Essa grande aqui, eu tirei uma muda e virou essa pequenininha aqui, tá? Então, essas duas samambaias aqui, elas gostam de bastante umidade e não tem segredo, é no verão, rega todos os dias e no outono ela já permite a rega um dia sim, um dia não. Essa samambaia aqui, como vocês estão vendo, como ela tá muito grande, eu, quando essas folhas começarem a encostar no chão, eu vou trocar de vaso. Eu quero ver como que ela vai chegar. E essa aqui é uma mudinha que ainda tá em crescimento. As duas tomam bastante chuva e não tem segredo, é uma planta fácil de cuidar, tá bom? Muito obrigada.